Salamari Espada, sem rabo Já rolou aqui a pescaria de espada pela madrugada Muita ação, muito peixe pequeno na linha Muito peixinho, muito peixinho Reservei duas para mim, agora vamos aqui Vamos aqui no heliporto Aquele lugarzinho que eu curto pra caramba De tacar uma linha, você pega um xarelzinho, um xixarrinho, um carapau Aqui ó É, apareceu nenhum não Sem peixes, sem peixes aqui Tem mil peixes, sem peixes Depois que eu passei lá pelo heliporto, eu vim aqui nessa prainha Que é a prainha do Colégio Sacré-Cair E aqui tem um monte de pedra maneira galera Olha isso aqui, a constelação de pedras E ó, cada buraco desse você pode jogar sua isca e tentar a sorte né Eu tô aqui também tentando a sorte aqui Mas até agora galera, nada, 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 nada Tô vivendo no meio das gretas das pedrinhas E se entra um dentão, um robalhinho perdido aqui nesse meio Mas a água tá muito clarinha galera A água tá limpa, limpa, limpa de uma forma Tô vendo o fundo aqui a dois metros de profundidade Eu acho que o peixe não gosta desse tipo de cor de água não Água muito limpa assim O peixe fica no fundo Ó, já são 7 horas e 26 minutos Até agora assim, ação de peixe Pra falar assim, peguei peixe pra caramba Nada, umas beliscadas no início da pescaria ali Com aquelas espadas Coloquei duas na caixa Batei um peixe voador agora há pouco ali Que escapou da linha também Uma beliscada Agora também, uma mordidinha aqui um peixe deu Vou te mostrar aqui onde que eu tô agora O coral, como é que tá aqui debaixo as pedras No meu sonar, dá uma olhada só Bom, a gente tá tentando aqui A gente tem essas marcas de peixe aí ó Vai que tem um peixe passando aqui que gosta da minha isca Olha como é que tá o fundo do mar aqui Cheio de peixe, essas marcas de cor laranja São peixes Aí tem as pedras, a profundidade ó Tá dando, aqui tá dando 5.3 metros Galera, pesou hein Pesou Pesou um peixinho aqui Tomara que seja um peixe maneiro hein Deu uma bocado Eu acho que nem sabe que tá ferrado Deu uma ferradinha aqui agora Vamos lá galera, vamos ver o que que é Vamos ver o que que é Tá escapando tanto peixe pra mim hoje Agarrei tudo aqui agora no passaguá Olha o que que é Chegando aqui perto já hein Soltei a frição Se ele resolver correr Será que vai me aparecer aqui cara Caramba Quanto tempo que eu não pego um peixe desse Aí ó Achei que era grande Mas não é né É nada de bitelo Bom, deixa eu mostrar pra vocês O que é esse daqui Isso aqui é uma É uma garoupa Uma garoupa Olha Tá comendo um monte de camarãozinho lá embaixo ó Olha o tamanho dos camarãozinhos que ele tá comendo Muito pequenininho né A barriguinha dela tá cheia Porque ela vomitou um monte de camarãozinho Olha o tamanho desse Miúdo, miúdo, miúdo camarão Bom, deixa eu tirar ela aqui Que esse peixe daqui ó Ela fica muito grande Ela fica muito grande Camarãozinho é o camarão do Elias Dá uma olhada aqui ó Camarão do Elias Top a corzinha Garoupa São Tomé Vai pessoal Garoupa São Tomé Muito bonita Muito bonita Muito bonita Fazer a soltura dela Se a gente solta um peixe maravilhoso desse É porque vai parecer um outro maior ainda na nossa linha né Olha que massa cara Garoupa São Tomé Dar um passeio nela aí Bom demais né Bom demais né galera Foi isso aí Até então Nem dei bom dia pra vocês Mas vamos dar bom dia com essa Garoupa São Tomé A joia Vamos continuar a pescar Tô com o meu amigo Bruno hoje Ele tá ali pescando Nem sei se ele Nem sei se ele pegou peixe Vamos lá dar uma olhadinha Rapaz o cara é campeão O cara fez um bolo ontem Meia noite Aí o bolinho 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 Cafezinho Bolinho Hora do intervalo Do recreio O cara trouxe a merendeira Deixa eu pegar a sua merendeira aqui E a merendeira tem dois quilos de bolo Partiu Comi lança feroz Olha a tartaruga brotou ali Isso aqui é bolo de que velho? Fubá? É Glorinho Glorinho de fubá Com cafezinho Melhor que salamares Servidos aí Melhor que tem Primeiro robalinho galera Daí ó Bruno é bom pra pegar robalo O cara tem uma Cuidado com a ponta do barco aí Bruno Traz aqui pra gente poder namorar Levanta ele aí Se ele vai perder o peixe A gente não vai ver Traz pra cá O balinho Tá na mão Tá na mão Rapaziada Camarãozinho aí ó Ih a linha agarrou Agarrou papai Fica vendo o peixe dos outros O que que dá E segue o jogo E segue o jogo É mesmo Olha Pegou, pegou, pegou Calma, calma Que peixe aqui Fih Nuha Que monstro Que monstro Que monstro Dos sete mares Vai Você tem duas opções Pra adivinhar Que peixe é esse Pelo batido aí É charelo Não Não é moreati Moreati Acertou Rapaz, esse peixe aqui Tá tão grande Velho Tô até com medo De pegar ele Abre a boquinha Deixa eu mostrar pra vocês Aqui galera O moreati Olha a cara Esse aqui é o peixe escorpião Tá doido Esse aqui é venenoso É brabo Não podemos dar mole com ele não Mas ele é bonitão Olha Peixe bonitão Peixe bonitão galera Qualquer espinho desse Que ele tem É venenoso Brotada Com a mão paralisada Então É brabo O peixe é brabo Olha Olha ele aqui Olha Perigoso Não é não Bruno? É Perde a pressão Perde a pressão Se você Deixa ele aqui Vamos soltar Toma cuidado Tá galera Pega com o seu alicate Oi Deixa eu soltar Deixa eu soltar Esse daqui O que você pegou aí Bruno? Adelina Mostra pra gente O peixe que você pegou Olha aqui Toma um alicate Pera aí Pera aí Olha só isso Que aqui vai Vai perder Vou tirar esse peixe Pra você Ei Mouriatim Tem aqui Terceiro do dia É o terceiro do dia Rapaz Cheira veneno Ele já O odor Malígrino O assassino Aqui É um câncer Vamos mostrar Mais um peixe Do que o Bruno Pegou Pobre no nascimento Bora aqui Nossa senhora O maneirasso O dentão Levanta a cioba Ali também Oi Que gigante Catou bonito O peixe Puxa a ponta Do caiaque Senão a gente Não vai conseguir Mostrar o peixe Aí galera Esse aqui é o dentão E essa aqui é a cioba Olha a diferença De um pra outro Massa né Dois bitelos Passa dos 30 centímetros Cada um Bruno Valeu Deixa eu mostrar Onde que eu estou pescando Galera Onde que eu estou pescando Agora Cheio de pedrinha maneira Tá marcando profundidade Aqui de 4 metros Bastante pedra No fundo Ok Ih ó Já agarrou minha linha Ó Eita É peixe É peixe Era peixe E como assim era peixe Não entendi nada não Cara agarrou ali Aí eu fui tirar a isca De umas 3 Meliscadinhas Ó Ó Biscou de novo Tá batendo onda lá de fora Bruno Tá de novo Lá de fora Opa Opa É peixe é peixe Ó Roubalo 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 Vai pra vida Ai 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 É o camarãozinho Que eu ganhei do meu amigo Bruno Agora Acabou de me dar um camarão Camarão do concorrente Aqui ó Camarãozinho miúdo Cara Ó Eli Esse aqui é o camarão do Dijan É o adversário do dia Eu tô sem camarão pequeno Aí eu ganhei Aqui ó Ó Roubalinho Lindo hein Lindo 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 Maneiro É assim que a gente faz Ó Vai pra vida Tá beliscando aqui o peixe Hein Deu uma pesadinha no fundo Tá com cara de roubá-lo Hein Deixa eu ver Ó Pesou mais Pesou Quem será que tá metendo a cabeçada aqui Abrou Caraca véi Olha o tamanho desse peixe bicho Nossa senhora Esse aqui é meu Ai 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 Foge não É grande É grande Caraca o tamanho disso véi Galera Nunca peguei um peixe tão Tão grande desse Vem cá papai Olha o tamanho desse linguado Caraca mano Caraca maluco Olha Tá doido Quem tá agarrado com a tartaruga Cadê Campeonato de quem pega mais Você pegou a tartaruga também Caraca brother Que peixola Você tem ali caixa de contenção E daí Cara agora o bicho pegou Dá um pedal pra trás aqui Não Traz ele pra cá que a gente tira Olha aqui Pega na perta dela Ah pequenininha pô Dá um remadão aí Pedal pra trás Pedala pra trás Pedala pra trás Que eu pego ela Pedala Pedala Vai agarrar É tudo ao mesmo tempo Cara é peixe É tartaruga É tudo junto Aqui nessa loucura Tira aqui o malvadão Pode perder esse malvadão De jeito nenhum Quer tiro com a perna? Do cãibra na perna Aí galera Tataruguinha Vamos soltar a bichinha Bora Aí galera Grandaço Tamanho do peixe Cara Nossa senhora Linguadão Linguadão Enorme Aqui o tamanho Que bitela Que bitela Galera Caraca Tá no jeito Tá no jeito Porque é a cabeçadinha De roubá-lo Aí Roubalinho Os miudinhos Tudo aparecendo Hoje é o dia Dos miúdos Aqui ó Igual aquele que eu peguei agora Esse aqui é um roubalinho Para aquário também Olha o tamaninho dele Camarãozinho Não pode deixar de mostrar Camarão Elias Camarão Master Roubalinho Que bonitinho Olha o tamanho Dos porão dele Pronto para briga Pronto para briga Muito bonitinho Né galera Roubalo É um peixe muito bonito Tem muito roubalo No mar E vamos soltar Para ter mais ainda Caramba Muito legal No mesmo lugar Pescando Eu e o Bruno A gente não saiu daqui ainda Nós temos ainda Alguns lugares Para poder ir O porão Que tá tão Tão legal Ter muito peixinho Pequeno Nós estamos trabalhando Com micro iscas Toda hora bate Um peixe pequeno Aqui vai brotar Aqui ele tá com cara Que vai pular Olha isso Correu Na cabecinha da pedra De novo Quem será Que vem Badejão Badeja quadrado Ah que cheio de dente Nossa senhora Badejo quadrado Aí ó Isquinha Aí isquinha Elias Cara Camarão master Brincadeira Hein Olha cara Deixa eu pegar aqui direitinho Que eu vou mostrar Para vocês Eita Badejo quadrado Olha o le rabo Que massa Era um peixe Que eu queria ter No meu aquário Quando eu tiver Um aquário Um aquário O cara ia levar Lá no salamário Fica Um aquáriozinho Lá no restaurante Fica massa O bichinho Grudou Aqui Um anzol Liberar ele aqui Aê 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 Vamos para a vida Vamos dar a vida Ao peixe Vamos dar a vida Ao peixe Uh Chegou chamando E chegou dando tchau Daquele jeitão Vamos para mais Chegou chamando Aqui no bocadão Que deu Olha aí Quem é Olha quem é Olha quem é Ei Bom dia Olha o tamanho Daquela tartaruga Caramba Aí galera Mais um Já foi para a vida De malvadão Faz carinha De malvadão Galera É o seguinte Saímos De longe Do Yacht Club Batemos em um monte De lugar Já saiu um monte De beré E saiu peixe bom Também na linha Graças a Deus Saiu uma Como é que é o nome Linguado Linguado É o É o pai Da Maria Sapeba Ó Já chegamos em outro ponto Tem uma ilha Grandaça aqui na frente Mais outras Duas Pequenas Ilhotas Aqui ó Que se chamam Os índios Nós vamos aqui ó Tacar umas isquinhas Tá bastante Balançado O mar aqui É o oceano Atlântico Galera Oceano Atlântico Vamos para a pescaria Estou doido Estou doido para mostrar Mais um dos peixes Para vocês Usando micro iscas Mildinho 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 Mas é aqui mesmo Você já vai estar jogando Urai É aqui mesmo Vai Joga lá na pedra Ah então eu joguei errado Então Caramba Ó Tá vindo junto Com a isca Encaixou outro peixe aqui Galera Calma 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 Muita calma Esse tipo de beliscado Parece ser baiacu Ó Essas cabeçadas Tem cara de baiacu Eu acho que é baiacu Ele veio correndo Junto com a isca Esse é baiacu Esse tipo de batidão Aqui ó Não é não É um chicharro Caraca Eu ia falar chicharro É achei que era um baiaca Mas é uma charutou a isca Olha aqui Engoliu Engoliu legal Você gosta desse peixinho Para levar para sua sogra Um para mais Um para mais Vai tirar agora E que salto bonito Vamos lá Vamos lá Resgata para a gente ver Bruno Aê moleque O camarão foi-se embora Está dentro da boca do peixe Ele engoliu É rapaz Desse jeito Tomar cuidado aí Para não Emoção toda hora Galera Pescaria Pescar com o Bruno É desse jeito É peixe na linha Rola mais um pouquinho Cara Vamos ver o que vai surgir aqui Vamos ver o que vai surgir aqui Vamos lá Bruno Você está doido Você está doido Que peixe é esse que está correndo para ir para cá Serioba Vou catar ela daqui que eu vou catar Serioba Sim rapaz Pega logo com a mão Não passa água aqui nada Que peixe maneiro É o tucunaré do mar Pega a ponta do caiaque Ferrou 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 Ô Bruno Ô Bruno Olha Pega Caramba Olha o peixe Pesou aqui Nossa senhora É peixe Quem será Ovisque Opa Brota aqui Brota aqui Ei garoto É Big Bitello Elias Está na cara Está do gol Estou mostrando tudo Olha que Bitello Bonito Caraca Está com cara de Moreati Porque não bagunçou nada Nem balançou Caraca E é peixe Cara Naquele jeitão Que você conhece É peixe pedra Quer ver? Olha lá Caraca Olha aí Puta merda Mais um Ah, você está com o meu alicate Brunovski Vazares 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 Será que é ele Velho Será que é Valor Cara Eu peguei Quatro E o Você pegou quantos? Cinco Mais um Galera Oi Que bicho Que bicho Que fica do lado de fora Vai, vamos lá Para fora Vamos fugir Vamos sair daqui É, fica dando mole aqui Mané Vem de novo para cá Não é nada não Olha que bicho doido Rapaz O bicho está aqui de novo Brincadeira Brincadeira Estou fazendo cachorrinho Voltando Vem cá De novo É domado Só quer o bão Só quer areia Se despedir Se despedir Em paz Você tem que voltar para cá É mesmo cara Não acredito nisso Você tem que voltar Poxa De novo De novo Beijo do tio Guilherme E você agora pode ir embora Tá bom Ganhou beijinho Para de frescura Aê Beleza Qual é Está voltando de novo Você vai perder sua vida Aí hein bicho Olha lá ele Rapaz Que bichinho chato Cara É chato assim Eu não sei quem é mais chato Se sou eu Que quer salvar a vida dele Ou se é ele Que quer morrer Olha que está aqui de novo Não dá Não dá para entender você não Cara Não dá Vai 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 Vaza Vaza Ó bichinho Tá ficando Ó Tá ficando chato já Hein cara Já tá ficando chato Hein Caraca velho Ele é igual uma pipa De lado Ele vai de lado Agora foi Espero né Que tenha ido Salamari Tchau 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 Tchau